Qual o nome da senhora? O meu nome é Iracema Francisco de Jesus E esse exame é da Luciene Que está fazendo quimicoterapia em Vitória E a senhora não conseguiu? A senhora mora onde? Eu moro no Itá E não conseguiu? Não consegui, estou aqui desde as 7 horas São várias pessoas aqui no pavilhão que não conseguiram ir Mesmo dormindo, segundo a informação que a gente estava aqui desde as 7 horas de ontem da noite E não conseguiram A senhora também não conseguiu? Não consegui, a mulher levou meu papel lá dentro Para poder autorizar, que ela autorizou o deles Não quis autorizar o meu E eu fiquei, passaram com as 100 e não me deram 100 E eu estou aqui desde as 7 horas A senhora mora onde? Eu moro em Porta Praça Já tem uns 4 meses que estou tentando autorizar esse exame e não consigo Foi ali agora e não me atendeu O rapaz ficava apanhando papel por cima e ajudando os outros e a gente caiu para fora Agora são 11 horas e 35 minutos, agora eles fecharam para almoçar e vocês se viram? É, agora nós temos que ficar, se quiser tem que cortar amanhã e passagens não dão e não ajuda a gente Nem dá uma satisfação para a gente Tá complicado então a situação, né? Tá aí, tá complicada a situação Mais pessoas com o exame na mão aí, tá complicada a situação, né? E a senhora depende desse exame, né? Eu dependo porque em 21 e 21 dias a minha filha tem que ir para fazer química ou terapia em Vitória E o médico disse que pode fazer esse exame de sangue aqui Para mim não ficar lá 3 dias sofrendo lá Bom, agora são 11 horas e 35 minutos, agora já está amenizada um pouco a situação Mas segundo informações, pessoas já desmaiaram aqui na fila Pessoas que estavam aguardando desde 7 horas da noite não conseguiram aí autorizar o exame, não é isso? É, isso mesmo Teve pessoas que desmaiou mesmo? Desmaiou, ali sim a menina passou mal, a mulher foi lá, pegou a caneca dada e passava no rosto dela pertinho de mim, eu vi Mas como é que está sendo feita essa distribuição de 100 então? Não estão respeitando não? Por quê? Não adianta a pessoa então ficar aqui, dormir, vai... Porque não deu, aí dá só 40, 100 Quem tiver até as 40, pé que não tiver vai embora Aí volta uma hora, só que quem tiver 100, quem não tiver 100 pode ir embora Só volta amanhã É, está complicada a situação É, já que não vou até outro dia, porque não está... Vou atrizar só ter uma hora, porque a gente falou que só quiser assim Aí então, está complicada a situação É, muitas pessoas não conseguiram Muitas pessoas estão aguardando ainda E agora o pessoal, como vocês podem ver, fecharam a porta e foram almoçar E agora, a gente vai ver, que a gente vai ver, que o pessoal não tem isso aí Então, são as pessoas está... Para a gente vai ver, que não tem isso aí Então, vamos lá... E aí, então... E aí, então... Obrigado.